Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro, nós vamos aqui falar de novas oportunidades e essas vagas que eu falar aqui nesse vídeo são vagas que estarão disponíveis nas ações de atendimento presencial que faremos amanhã, quarta-feira. Isso mesmo. Essa semana, pessoal, nós estamos fazendo ações com atendimento presencial diariamente. E nessas ações, os nossos encaminhados, ou seja, os candidatos encaminhados pela comunidade católica Gerando Vidas, eles já são entrevistados direto pela equipe de recursos humanos das empresas contratantes. Por exemplo, agora de manhã, onde nós estamos divulgando esse vídeo, nós estamos fazendo em seis pontos diferentes. Uma delas com vagas para porteiro, outra para auxiliar de serviços gerais, outra para repositório, uma grande rede de mercados, outra para recepcionista hospitalar, enfim. Então, nós dividimos aí em localidades e os candidatos estão fazendo aí as suas entrevistas já com as equipes de recursos humanos das empresas contratantes. Deus queira que vocês sejam contratados. Bom, eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo para que você tenha acesso às informações das vagas que eu vou falar aqui. Antes, deixa eu só dar algumas informações. Primeiro, essas vagas daqui, que eu vou falar aqui nesse vídeo, os encaminhamentos serão enviados nesta terça-feira, a partir de duas da tarde, ok? Então, a partir de duas da tarde, você já sabe que as listas serão divulgadas no nosso site, comunidadegerandovidas.com.br, como nós temos feito diariamente, e também enviaremos já os encaminhamentos aos candidatos selecionados. Dois, segunda informação. Hoje, terça-feira, é o último dia para inscrições daqueles que desejam, que tenham o coração aberto, que estão com o coração transbordando de Cristo, que queiram ser voluntários aqui na Comunidade Católica Gerando Vidas, que a nossa reunião presencial com os novos voluntários será na quinta-feira, né? Então, hoje é o último dia de inscrições. As inscrições para os novos voluntários estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem lá o link. É só você clicar, preencher, que a gente vai te mandar lá para a reunião, para a gente bater um papo, a gente se conhecer, né? E vamos ver se a gente consegue caminhar junto em nome de Cristo. Não é verdade? Terceiro aviso. Amigos colaboradores. Pessoal, nós estamos encaminhando muitos candidatos. Ontem foram muitos, hoje serão muitos, novamente, graças a Deus estamos com muitas vagas. E sozinho nós não temos como ajudar a todos. Sozinhos, nós aqui do Gerando Vidas não temos como manter de forma gratuita todo esse canal para levar essas informações aí para vocês. Então, aqui no núcleo de trabalho da Comunidade Católica Gerando Vidas, vocês já sabem que o Gerando Vidas são nove núcleos, um deles é o núcleo de trabalho, que é das ações de empregos, nós sim precisamos de amigos colaboradores. Estamos nessa corrida aí para ganhar novos amigos colaboradores. Então, se você puder, seja, por favor, seja sim um amigo colaborador no dia de hoje. Lembrando que os amigos colaboradores estão sendo acolhidos diariamente ali a partir das quatro da tarde lá pelo nosso WhatsApp. A nossa chave de acesso ao Pix é doi arroba comunidade gerandovidas.com.br doi arroba comunidade gerandovidas.com.br E você que está sendo um amigo colaborador nesse momento, você manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp 982459971 982459971 que hoje, a partir das quatro da tarde, nós vamos estar lá, primeiro para te agradecer e, segundo, para perguntar o que nós podemos fazer por vocês. Se for uma oportunidade para trabalho para você ou para alguém que você queira indicar, sim, estaremos te acolhendo, sim, com as oportunidades disponíveis que são essas que nós estamos divulgando, que estão no nosso site. Ok? Mas, por favor, se você puder, seja assim. Tenha certeza que a sua doação, de forma espontânea, só faça doação se você puder, de forma espontânea. Não faça doação achando que você está fazendo uma doação para levar um encaminhamento, porque isso não vai dar certo e não vai receber o encaminhamento. Faça doação àquele que está preocupado em, através de um ato de generosidade, se solidarizar com um irmão ou uma irmã que está numa situação, neste momento, mais difícil do que a sua. Tá bom? Principalmente para ajudar nas passagens, né? Aqueles que recebem o encaminhamento precisam sair de sua casa e até o local da entrevista e voltar para a sua casa. Tá bom? Então, se você puder, por favor, seja assim. Contamos com você. Bom, então vamos lá. Vou falar as vagas. Preste muita atenção para você não errar. Tem muitas informações aqui nessas vagas. Olha só. Auxiliar de serviços gerais para trabalho na Zona Norte. Uma grande rede hospitalar. São seis unidades na Zona Norte. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidades para auxiliar de serviços gerais. Também para uma grande rede hospitalar em Nova Iguaçu. Ok? Em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidades para recepcionista em Jacarepaguá. Hospital. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para recepcionista em hospital no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. E oportunidade para recepcionista também em hospital no bairro de Bangu, Zona Oeste do Rio. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Então essas são as vagas desse vídeo. Agora preste muita atenção como é que você vai fazer a inscrição para você não errar. Porque se errar não tem como a gente saber para que vaga você se inscreveu, para qual empresa. Aí a gente nem verifica o seu cadastro. Olha só. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Inscrições. Que é lá no nosso site, comunidadeherandovirus.com.br. Só que tem uma diferença. Quando você clicar no link e for lá para a nossa página, para o nosso site, ou for lá direto no nosso site, você vai procurar a vaga da seguinte forma. O auxiliar de serviços gerais para a Zona Norte vai estar auxiliar de serviços gerais, traço Zona Norte, desculpa, auxiliar de serviços gerais, traço hospital, traço Zona Norte. O para Nova Iguaçu vai estar auxiliar de serviços gerais, traço hospital, traço Nova Iguaçu. E a mesma coisa para recepcionista. Recepcionista, traço hospital, traço Jacarepaguá. Recepcionista, traço hospital, traço Copacabana. Recepcionista, traço hospital, traço Bambuá. Só que, só que, por isso que eu falei para prestar atenção. Quando você preencher o formulário, você vai colocar o seguinte, quando ele pedir lá o nome da vaga que você está se candidatando. Olha só, hein? Para auxiliar de serviços gerais para a Zona Norte, você vai colocar auxiliar de serviços gerais, traço 01. Auxiliar de serviços gerais, traço 01. É o referente ao auxiliar de serviços gerais Zona Norte. O auxiliar de serviços gerais Nova Iguaçu, você vai colocar auxiliar de serviços gerais, traço 02. Que é justamente para nós identificarmos que você que está aí no YouTube Fez a inscrição e se inscreveu para o Auxiliar de Serviços Gerais para Nova Iguaçu O recepcionista para Jacarepaguá você vai colocar recepcionista traço 03 O recepcionista para Copacabana você vai colocar recepcionista traço 04 E o recepcionista para Banu você vai colocar recepcionista traço 05 Se não for dessa forma não temos como verificar o seu cadastro Então muita atenção nas informações que eu passei aqui E muita atenção quando você for preencher o formulário Principalmente na parte que pede o seu endereço de e-mail Tá legal? Então fique atento ao seu e-mail, você que está fazendo a inscrição Quem tiver um perfil dentro da quantidade de vagas oferecidas Serão encaminhados para a entrevista Todas essas informações estão disponíveis no nosso site ComunidadeGerandoVidas.com.br Basta você procurar essas vagas lá ComunidadeGerandoVidas.com.br Pessoal, até a próxima, que Deus abençoe, tchau, tchau